Olá pessoal que joga videogame, aqui é Brasil Gamings de novo com mais um episódio de Transformers War for Cybertron no sexto capítulo, não, sexto episódio e agora vamos para o segundo capítulo dos Autobots no Transformers War for Cybertron, vamos começar aqui E aí, qual vocês querem? Sideswipe, Bumblebee ou Optimus? Bom, como eu fui com Optimus no episódio anterior, vamos com Bumblebee É isso aí Começar com um novo episódio, ou melhor, novo capítulo Ah é, bola que roda pra carregar, é isso aí, ok, vamos nessa, vamos ouvir Pegar Incrível Parabéns Beleza, vamos logo pra ação Barulho de chuva? Cybertron? Uau, não sabia que existia chuva em Cybertron Mas os robôs não dão piripaque? Bom, sei lá Uou Oh oh, o Optimus, o Bumblebee e o Cybertron foram capturados Ah, e outros Autobots também Eu espero que você conheça o que você está fazendo, Optimus Tenha confiança, Bumblebee E seguirem meu lead Aê, eu já estou controlando a câmera Eu sou o Bumblebee, é o amarelinho aqui E é aqui onde eles matam e torturam os Autobots Ê, legal Ok, vocês vão ficar andando por quanto tempo? Eu só tenho 10 minutos por episódio O que? Ah, Soundwave Ok O que? Recycling? That doesn't seem so bad O que exatamente do you think they're recycling? Keep moving Ok Olha os gráficos que da hora Ok, eles ainda estão andando Wow, eles estão matando Autobots ali, coitados Uh oh Isso não é bom Não é bom mesmo Sabia que ele tinha um plano Eba Estou livre Livrinho Uh oh Uh oh Coitado do Air Raid Parece que ele está sendo torturado Ok Ok Eu tenho que ir para algum lugar Eu tenho que ir para algum lugar Eu não sei para onde Ah, sabia Ah, ah São aranhas? Is that the news? Wow Ok Vamos lá Ai, mais dessas Ha Uh oh E eu estou sem armas Então eu vou ter que bater neles Com a minha faquinha E tentar matar eles sem arma Brincadeira Ha Se ferrou Ali Beleza Carregando Tá bom No meio do jogo É Beleza, vamos nessa Opa, finalmente armas Eu amo armas Ha Morre Ah, mais uma arma É, eu gosto disso Ah não É a mesma arma Droga Beleza, vamos nessa Vamos continuar Ah, destruir essa Ticou Uh oh Sniper 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 Sai da frente Por favor Beleza, não é essa Come Você merece Beleza Uh oh Esse é o modo veículo dele Uh oh Oh, que é isso Tome E tome Ha Ok Hi, snipers Sniper Eles podem arrancar minha cabeça Com um tiro Eu não quero isso Porque era mais legal Eu gosto da minha cabeça Onde ela está Eu realmente gosto Da minha cabeça Onde ela está Oh Ah não Não, não, não Ah Ai, ai Ah Ah Que ferrou Ai, eu só tenho 12 tiros Ok Interagindo Eu tenho que voltar pra lá agora Beleza Uou Nossa, foi da hora o efeito de água Acabou 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 Ah, tomei isso Mas tomei chumbo Mas sabe É tomei chumbo mesmo Chumbo quente Ok Ok Vamos para o próximo ponto O que é isso Isso é grande Ah Ah não Ah, isso não é bom Eles têm arma E eu não Quer dizer, eu tenho mais A munição Era disso que eu precisava Tá bom Agora sim podemos destruir eles Tome Ah Tome Ah, você também Ah Ah Cadê ele? Droga Aqui Boa Boa Uhul Uhul Ok Interagindo Uhul Uhul Bumblebee We're locked inside an enemy prison Pfff 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 So it is bad It's purely a matter of perspective Well, I'm loving this Let's crack some heads É isso aí Wow Outra arma E essa é de ingran do Bumblebee É aquela É... De plasma É aquela que ele gosta Opa Maravilha Novas armas Olha a cabeça do Megatron gigante Pfff Cof Cof E até agora Então obrigado por assistir E não percam o episódio de número 7 E até a próxima Bye